Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, gente. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e me conta, eu quero saber até onde meu vídeo chega, então coloca aqui nos comentários de onde você fala, qual é sua cidade, qual é seu estado, quero saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital, e você está onde? Escreve aqui nos comentários. Pois bem, hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela sensitiva Michele, é isso mesmo, gente, ela falou sobre vários assuntos aí, então acompanhe tudo que ela tem para nos dizer a partir de agora, nas previsões trazidas aí pela sensitiva Michele, é, roda o vídeo aí para a gente poder acompanhar. Outra coisa que eles falaram, vai ter muitas, esse mês, André, você vai ver muitas brigas lá fora, manifestações em vários países, porque Exu quando aparece, eu sei André, são dois portais abertos, um obsessor apareceu para mim e Exu, então eu sei que vai ter muita briga, discórdia de pessoas aí que vão se matar, sabe André? Então a gente tem que ficar em oração, vibração no amor, tá? O que é isso, né? Não tem o que fazer, ou as pessoas melhoram ou o planeta vai desatar, não tem o que fazer, tá bom? Outra coisa que eu enxerguei, além dos furacões tornados, horrorosos, né? Canadá, muitas inundações, tempestades, eu vi na Austrália, algo devastador em questão de fatores de natureza, que sim, é o tornado, o povo da Austrália tem que tomar cuidado, o povo do Canadá tem que tomar cuidado, revelações, mundo, vai vir mais revelações, eu tinha falado hoje, não sei se foi na minha live, a tua live que eu ia ter revelações na Lua, você viu que encontraram um buraco na Lua? Encontraram um buraco gigantesco na Lua, é porque tem um povo morando lá, entendeu André? Eles estão vendo se a gente pode morar lá, né, no futuro. E outra coisa, mais descobertas, né, que eles me mostraram, eles falaram que tem, vai ter um, como é que eu vou falar? Vão subtrair algo de um artista que tem casa lá fora, é como se fosse um roubo, né, gosto de falar essas palavras, vão subtrair a casa de um famoso cantor que eu vi, famoso, lá fora, tá? Que, aliás, esse cantor, ele é um cantor de axé, eu nem gosto de falar nomes, tá? Ele tem que se proteger mais, tá? Ele tá, anda cheio de obsessor, esse cantor de axé, você vai ver aí, tá? Outra coisa que eu vi, China, eu não sei dizer se é China e Japão, criando um, não sei André, é um sol artificial. É, pra você ver, a gente tá tendo vários problemas com o clima natureza, aí vem a China e o Japão criando um sol, criando coisas ligadas a fatores de natureza, só que eles vão mostrar, eles vão mostrar que as pessoas vão ficar assim, ó, impactadas, tá? Então, não é só Dubai, criando coisas artificiais, entendeu, André? O que mais que eu vejo, né, de alerta, de perigo. Eles me mostraram também, André, uma cerveja, que ela é, lá de fora, garrafa verde, está contaminada. Então, falando para os brasileiros, eu não posso falar marca para não ser processada, né, André? Mas, eu acho que as pessoas vão saber. É uma garrafa verde, com nome americano, eu acho, inglês, que está contaminada. E já está aqui no Brasil contaminada. Lasqueira, né, porque eu gosto de massagem. Entendeu, André? É, é isso, tá? Eu não sei por que que está contaminada, tá? Não sei dizer se é a água lá fora, como faz a importação, não sei. Tá? Então, os mentores falaram, cuidado, tá? E para você fazer outras perguntas aí, eu só vou dar o resumo de alguns países que eles me falaram para as pessoas tomarem cuidado. Nesse mês de julho. Número um, Estados Unidos, devido aos tornados e por apoios. A França, devido aos terrorismo, né? Eles me mostraram Israel, Ucrânia, Rússia, Argentina, Índia, Brasil também, Brasil também, tá? Venezuela, México, Canadá, Japão, China, me mostraram, acho que eu falei já, né? México, Alemanha, mais esses. Que eles me mostraram tomar cuidado quando for viajar lá para fora, tá? E o que mais que eu posso falar? Eles me falaram o nome de artistas, mas eu não queria falar, não. Eu não queria falar. Eu vou falar, André, eu vou falar apenas assim. Os mentores falaram, no ano de 2024, alerta sobre essas pessoas. Silvio Santos, Léo Santana, Zeca Pagodinho, Roberto Carlos, Xuxa Meneghel, Ivete Sangalo, Isa, Regina Duarte, a filha dela, Cássia Kirs, Isadora Ribeiro, Marieta Severo, assim, lá fora, Júlia Iglesias. Eles falaram, eles vão falando, tá? E o espírito do cantor, do vocalista do Roupa Nova, você sabe o nome dele que eu esqueci? Que desencarnou. Sim, é o... Agora não deu um branco, aí se alguém souber, fala, não lembro. Eu acho que é... Paulinho, acho que... Acho que era Paulinho, se eu não me engano. Isso. Então, quando eu estava fazendo aqui, conectando com os meus mentores, eu senti a presença dele. Para dizer que ele está muito bem e ele queria, não sei, mandar uma mensagem para o filho dele. E falou que uma pessoa de letra R, muito especial no coração dele. Aí eu já não sei. Eu já não sei quem é. Ele está muito bem, ele está cantando onde ele está, junto com outros artistas. Mas, inclusive, aquele Jair... 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 Jair Rodrigues? É! É! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, gente. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e me conta. Eu quero saber até onde meu vídeo chega. Então, coloca aqui nos comentários de onde você fala, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Quero saber até onde meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital. E você está onde? Escreve aqui nos comentários. Pois bem, hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela Sensitiva Michelle. É isso mesmo, gente. Ela falou sobre vários assuntos aí. Então, acompanhe tudo que ela tem para nos dizer a partir de agora, nas previsões trazidas aí pela Sensitiva Michelle. É, roda o vídeo aí para a gente poder acompanhar. O Silvio Santos, ele está internado com HN1. Você quer falar alguma coisa dele? Posso. Vamos ver. Acho que eu falei tudo que eu falei, tá, André? Agora você pode fazer suas perguntas aí. Vamos ver. Como que vai ficar a saúde do Silvio Santos, né? Espiritualidade, me mostra a verdade. Espiritualidade, meus mentores. O que vai acontecer aí com a saúde do Silvio Santos? Me mostra a verdade. Espiritualidade, Silvio Santos. Complicado, hein, André? Caramba, vou te falar, hein? Problema sério, eu estou vendo ele com pneumonia. Caramba, André, deixa eu falar uma coisa. Os mentores falaram, né? Alerta esse mês. Silvio Santos. Eles estão falando o seguinte. Eu não vou te mentir, não. Tem gente do plano espiritual já querendo levar. Tá, já tem gente do plano espiritual querendo levar ele. Uma mulher. Uma mulher ligada ao Silvio Santos já querendo levar ele. É... Eu vou fazer aquela pergunta. Porque eu estou vendo assim, muito complicada a recuperação dele. Extremamente complicada. Eu vou perguntar aqui, André, se ele vai se curar. É a pergunta que eu vou perguntar, né? Silvio Santos vai se curar da doença que ele está, H1N1? Silvio Santos vai se curar da espiritualidade? Silvio Santos vai se curar da espiritualidade? Ai, André. Eu acredito que só depois de muita oração. Porque eles estão me falando que ele vai dar uma recuperação. Mas acontece que o coração do Silvio está muito fraco. Está fraco, André. Está fraco. Já tem gente do plano espiritual querendo levar ele. Já tem gente querendo levar o Silvio Santos. Mas eu nunca gosto de afirmar que a pessoa vai, sabe, André? Por quê? Porque Deus sabe. E alguma oração, eu sempre falo que uma oração tira alguém da cama. Mas está complicado aqui. Porque eu não estou vendo o mentor do Silvio Santos. Toda vez que eu vejo, por exemplo, Faustão. Eu vi Kaique Brito. Eu sempre vi o mentor. O Silvio Santos não está parecendo um mentor. Está parecendo uma mulher. No plano espiritual do lar que o Silvio Santos querendo levar ele. Só que eu vou te falar que ele vai melhorar do H1N1. Só que você se insere, André. Até o fim do ano ele pode ter outra coisa. Então, assim, parece que ele vai melhorar do H1N1. Mas até o fim do ano, o Faustão aí, o Silvio Santos pode ter um problema sério no coração. Pode ser um infarto. Pode ser algum problema no coração. Porque ele não vai embora do H1N1. Ele vai embora de outra coisa. Então, ele vai melhorar. Só que, André. Tem que orar com esse moço. Tem que orar, tá? Já tem o que querendo levar. Tem uma mulher querendo levar ele. Entendeu? Entendeu? Mas... É isso. É isso. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, gente. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário e me conta. Eu quero saber até onde o meu vídeo chega. Então, coloca aqui nos comentários de onde você fala, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Quero saber até onde o meu vídeo chega. Estou aqui em São Paulo, capital. E você está onde? Escreve aqui nos comentários. Pois bem, hoje nós vamos acompanhar algumas previsões que foram feitas pela sensitiva Michelle. É isso mesmo, gente. Ela falou sobre vários assuntos aí. Então, acompanhe tudo que ela tem para nos dizer a partir de agora, nas previsões trazidas aí pela sensitiva Michelle. É, roda o vídeo aí para a gente poder acompanhar. E várias pessoas perguntando aqui sobre o presidente da China, Xi Jinping, a imprensa de lá diz que está falando que ele teve um derrame. Você vê que há algum problema para ele? Presidente da China? Vamos olhar. Tem gente falando aí do Faustão. Gente, eu não falei que o Faustão ia desencarnar em nenhum momento. Eu não fui a sensitiva que falou isso. Eu falei, inclusive, que o Faustão ia sair dessa. Eu vi o mentoro do Faustão. Qual o nome desse moço aí lá fora? Vamos ver se tem algum alerta sobre a saúde e a vida desse moço aí. Presidente Xi, que dá difícil falar, hein? Xi não sei o quê. Vamos ver. Tem algum alerta sobre a saúde desse moço, do presidente lá de fora? Não, não estou vendo morte, não. Não tem desencarno, não. Ele está com problema de saúde sério. Estão querendo até... Estão querendo... Tem gente querendo, ó, cortar a cabeça dele. Ele tem que tomar cuidado para não cair numa armadilha. Tá, mas não tem morte ainda. Tá, tá bom. Ô, Michelle, fala um pouquinho das eleições dos Estados Unidos aí, do Donald Trump. O que você quer dizer aí sobre esse assunto? Eu sei, né, André? Todo tempo eu falo que esse moço vai ganhar. E agora mais do que nunca, né? Agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Eu não tiro previsões toda semana, né? Então, não deu nem... Nem vi essa coisa do atentado para ele. Quando eu fiz as previsões para o ano 2024, eu tinha visto, assim, um atentado para um presidente no ano 2024. Mas eu tinha visto a morte também de um presidente, só que estava mais ligado, eu acredito, que o Putin. Tá, vou até tentar resgatar minhas previsões para 2024. Eu não lembro. Mas eu lembro que eu tinha visto o atentado, mas eu não lembro se era dele. Tá? Mas, com certeza, eu continuo dizendo para você que o Trump vai ser reeleito. Agora mais do que nunca, né? Michelle, eu vi bastante gente perguntando sobre Portugal. O que você vê para Portugal? Vamos ver. Spiritualidade, me mostra a verdade. O que vai acontecer com Portugal no mês de julho? É o que vai acontecer em Portugal no mês de julho. Vamos lá. Olha. Portugal, eles estão falando o seguinte. Eles estão falando de fogo. Caramba, volta e meia fogo em Portugal. Fogo. Eles estão alertando fogo nas matas. Fogo nas matas que pode pegar casas em Portugal. Então, o povo de Portugal que mora perto de matas, tomem cuidado. Tá? Eles estão falando também que eu estou vendo algum problema sério com crianças dentro de uma embarcação em Portugal. Então, vocês de Portugal, não deixem crianças pegarem algum tipo de embarcação. Porque a gente... É férias, né? Eu acho que Portugal também está em férias lá, escolares. E eles têm que tomar cuidado com crianças em comemorações dentro do mar, viagem em mar, excursões em mar. De jeito nenhum criança em mar, que eles estão falando, tá? Eles estão falando de chuva, problemas com água também. E muito cuidado com a saúde. Saúde dos portugueses lá prejudicada. Eles estão falando de problema de saúde e eles estão alertando. Eu estou vendo assim. Lá em Portugal, várias... Não sei por quê. Mas várias, várias famílias em Portugal passando provações. Provações. Eles estão falando de provações. Não é necessariamente ligada à saúde. Mas eu estou vendo inúmeras famílias em Portugal passando provações. Ou que vão perder casa, ou por causa de fogo, ou por causa de chuva. Mas tem um grande alerta sobre famílias. Famílias passando... É o que eles estão falando aqui. Tá? Mas eu estou vendo assim. Positivo para leis. Uma lei muito boa para crianças lá fora. E algo ligado ao exterior. Comércio exterior. O que mais você quer saber? E fala um pouquinho do presidente de lá. Até vi o nome aqui, de Portugal. É Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal. Vamos falar? Agora é bom, né, André? A gente perguntar sobre os presidentes. O que é que vai acontecer? Vamos ver. O que é que vai acontecer com o presidente de Portugal? Existe algum perigo, algum alerta no ano 2024? Espiritualidade. Me mostra a verdade. Presidente de Portugal. Não tem desencarne para ele. Pelo contrário, vejo que o povo gosta dele, né? Ele faz um bom trabalho. Não estou vendo carta aqui de que está fazendo coisa errada. Não enxergo, tá? Eu só vejo que ele fica privilegiando parentes, né? Eu não conheço a política de Portugal. Mas eu vejo o senhor me privilegiando parentes. Ele não faz isso. Mas ele faz coisas erradas dentro da política dele. Coisa que ele não tem que fazer. Por causa da questão familiar, né? Eu estou enxergando assim. Algo muito positivo para Portugal em questões financeiras. Não estou vendo Portugal passando por problemas financeiros, assim, de alerta de crise. Não vejo. Agora, eu estou vendo ele falando besteira. O presidente de você de Portugal vai falar besteira. que vocês vão ficar meio que revoltados com o que ele vai falar, tá? E... Assim... Ele tem que tomar também... Esse moço também tem que tomar cuidado com a atentada. Tem gente que não gosta dele, não. De jeito nenhum. Atentado em um lugar que ele... Ou ele trabalha ou ele vive. Tem que tomar cuidado. Mas não tem nada que é absurdo, tá? Absurdo não. Mas como eu estou vendo a carta do chicote e a carta da casa, ele tem que tomar muito cuidado para que não haja nenhum tipo de quê. Algum atentado. Mas não tem morte aqui. Não. Estão falando mais perigo no lugar que ele mora ou no lugar que ele frequenta, tá? Mas não tem nada absurdo, tá? Tchau, tchau. Mmaram. Transcrição e Legendas Pedro Negri